Música A CIDADE NO BRASIL Amém. 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 Obrigado, Deus. Obrigado porque você trouxe os teus jovens aqui, Deus. Obrigado porque o Senhor trouxe cada pessoa aqui hoje, Pai. Para te louvar, Deus. Para aprender mais um pouquinho do Senhor, Deus. Para nos encher da tua alegria, do teu poder, da tua glória, Senhor. Obrigado pelo prazer em estarmos vivos para dizer que o nosso coração é teu. Para dizer que o nosso coração é teu. Amém. Você conhece cada vida que eu quero aqui hoje, Pai. Que eu desejo do meu coração que seja feita a tua vontade aqui hoje sobre cada vida aqui hoje, Pai.